Estamos de volta com o programa Viva Saúde, hoje conversando sobre um tema extremamente relevante, câncer de cólon retal. Você já ouviu falar? Pois é, a gente no primeiro bloco já, doutor Fernando André que está conosco, já nos explicou do que se trata, a gente veio conversando, mostramos algumas pessoas que passaram, como o Pelé, como a Preta Gil, que vem enfrentando essa doença, inclusive com muita positividade, com um exemplo muito bonito, não é, doutor Fernando? E isso é muito bom porque acaba também passando mais força para as pessoas que enfrentam situações semelhantes, seja com essa doença, seja com outras doenças. Então é importante esse olhar otimista, esse olhar positivo sobre a nossa vida, sobre as condições em que estamos, por mais complexas que elas sejam, não é mesmo? Então a gente vai continuar aqui com o doutor Fernando, nos explicando um pouquinho. Doutor Fernando, falamos um pouco sobre o câncer de cólon retal no primeiro bloco. Muitas pessoas ficam com dúvidas, falamos sobre os pôlipos, a presença de pôlipos. Gente, cuidado, não se assombre. Doutor Fernando deixou claro que se tratam de pôlipos no intestino e que vão ter características peculiares. Então, calma, se você tem esse achado, não se desespere, procure o médico e vá tirar as dúvidas, vá ser esclarecido da forma correta, né? Para a gente, às vezes, entra no desespero antes mesmo de saber a realidade. Então, claro, é importante sempre investigar, procurar e ficar atento. Doutor Fernando, pessoas que também se preocupam com crises de hemorróide, pessoas que têm crises com frequência, tem alguma coisa a ver? Pode também ser um fator de risco ou isso não vai interferir? Não, a doença hemorroidária, ela não é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer colon retal, mas como a gente comentou anteriormente, ela pode, o que é que pode acontecer? Um sangramento, né? Então, pode surgir um sangramento nas fezes que isso tem que ser investigado, né? Então, com o próprio exame físico, a gente consegue ter uma avaliação, ver se o paciente tem essa presença da doença hemorroidária, classificar melhor e instituir o melhor tratamento. E aí, a importância, né? Então, desde causas benignas, como a doença hemorroidária, a situações mais complexas como o câncer de intestino, a gente consegue fazer essa avaliação. Como a gente estava conversando, relativa à colonoscopia, então a gente pode ter, desde uma colonoscopia normal, como achados benignos, achados pré-malignos e também diagnóstico de doença em fase inicial. E isso eu queria trazer aqui pra vocês, né? E que a gente consiga entender essas questões. Então, a colonoscopia, ela se faz muito importante, por quê? Se há uma doença inicial, por vezes, o tratamento por si só pode ser feito via a colonoscopia. A gente pode também ter o diagnóstico de doença em fase mais avançada, mas aí a gente consegue, por exemplo, a amostragem de uma biópsia, que se faz muito importante a biópsia pra um oncologista pra gente definir como é que vai ser o tratamento desse paciente. E já dá esse pontapé inicial, digamos assim, na investigação, onde a gente vai fazer todo o planejamento de tratamento. Então, vamos entender, basicamente, como é feito o tratamento, né? Como é que a gente faz esse planejamento. É bastante individualizado, então, Dr. Fernandes. Vai depender muito do resultado de cada biópsia, de cada pessoa, né? Sim, e aí existe na oncologia uma coisa que a gente chama de estadiamento. O que é isso? É basicamente que nós vamos avaliar aquele paciente, fazer todos os exames complementares que são necessários e classificar essa doença em estágios. Geralmente, esse estágio vai variar do estágio 1 ao estágio 4, sendo o 1 mais inicial e o 4 a fase de doença mais avançada. Então, nos estadiamentos iniciais, por vezes, o tratamento pode ser apenas com a colonoscopia, certo? Em outras situações, o tratamento, ele é tratamento cirúrgico, certo? E existe também, algumas vezes, mesmo fazendo tratamento cirúrgico, que esse tratamento cirúrgico precise ser complementado, por exemplo, com quimioterapia, tá? Então, a gente está falando das doenças mais iniciais e as doenças ainda localizadas. E aí, quando a gente fala de câncer de colon retal, a gente está falando tanto do intestino grosso como também no reto. No reto, tem uma peculiaridade que o tratamento de radioterapia, ele também se faz muito importante. Poderia associar também? Exatamente. Então, quando a gente fala principalmente da região do reto, o tratamento de radioterapia, ele faz parte ali daquele planejamento de tratamento. Obviamente, como você mesmo pontuou, tudo de forma individual. Quanto mais precoce esse diagnóstico, maior as chances de cura da doença. Então, isso é muito importante. Então, o exame de colonoscopia, por exemplo, pode nos fazer, né? Pode nos proporcionar esse diagnóstico mais precoce e a gente tem a maior chance de cura da doença. Outro ponto importante é que mesmo nas fases mais avançadas de doença, então, a doença que ela é metastática, vamos entender o que é metástase. Então, lembra lá que no começo a gente falou que o câncer, então, a proliferação de células anormais, né? Que ela tem o potencial de infiltrar ou disseminar para outros locais. Então, a metástase é isso. Então, é o tumor, a lesão que nasceu ali nessa região do cólon do reto, né? Dessa parte do intestino e conseguiu atingir outros órgãos. Mesmo no cenário da doença metastática, da doença avançada, existe sim tratamento, tá? Então, tem tratamento, esse tratamento vai ser discutido com a equipe, né? Então, a gente está falando do médico, está falando do fisioterapeuta, da enfermagem, da farmácia, da psicologia, da fono. Então, a equipe multidisciplinar participa dessa decisão, participa desse acompanhamento desse paciente, tá? E existe sim tratamento, onde esse tratamento, por vezes, não vai ter um intuito curativo, porém, é importante ressaltar que com o tratamento, com essa avaliação, a gente pode conseguir proporcionar para o paciente um controle de doença, uma melhor qualidade de vida, né? E trazendo, assim, benefício. Então, havendo o diagnóstico, mesmo que em fases de doença avançada, eu gostaria de reiterar isso, que há possibilidade de tratamento, que há como a gente melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, é muito importante ter essa ciência mesmo, né? Que a equipe de saúde, né? Nós aqui no Hospital Napoleão Laureano, né? A gente também está aqui à disposição para cuidar de todos os pacientes, seja em quaisquer desses estágios em que a doença se apresente. Doutor Fernando, você falou em relação às metástases. Quais são os principais sítios de metástases em relação ao câncer de colo retal? Ótimo, muito importante. Então, a gente vai falar principalmente dos linfonodos. O que são os linfonodos? Popularmente conhecidos como as ínguas, né? Então, é aquela criancinha, às vezes, que tem uma crizinha de garganta e aparece aquela bolinha ali na região do pescoço, as ínguas. Mas existem também linfonodos na região do abdômen, por exemplo. Então, quando a gente fala do câncer de intestino, né? Do câncer colo retal, a gente sabe que o peritônio, tá? Que é, vamos imaginar o peritônio como uma película que reveste os órgãos abdominais. Ele pode ser acometido, o fígado e o pulmão. Então, esses são os principais sítios de metástase que podem acontecer, tá? Mas, como eu te disse, há tratamento, né? E a gente precisa fazer essa avaliação, uma avaliação detalhada para que possa ser feito um melhor planejamento para esse paciente. Pois é, gente. Mas o tratamento só chega se o paciente procurar ajuda, se o paciente procurar o serviço para verificar como é que está a sua saúde, para tirar suas dúvidas e fazer os seus exames. Então, é importante demais que fiquemos atentos aos nossos sinais. É importante demais que nós busquemos os profissionais para podermos fazer todos os exames necessários de acordo com a faixa etária. E também lembrar, como o doutor Fernando bem colocou, existem hábitos nas nossas vidas que podem ser modificados. E esses hábitos, muitas vezes, nos levam a doenças, ao adoecimento. E, na maioria das vezes, são os hábitos que nos levam a muitas doenças, né? Nas mesmas doenças. A gente vai melhorar o nosso hábito alimentar, vai melhorar a condição de hipertensão, do diabetes, do câncer, enfim. Então, é importante que passemos a cuidar da nossa vida no hoje. É importante que a gente se atente a esses fatores no hoje. Não deixa só para depois. Sempre é importante tratar, como o doutor Fernando bem colocou, independentemente do estágio que se for identificada a doença, busque o tratamento, busque as orientações. Não é se abandonar. Não, não. A gente realmente precisa, sim, buscar os tratamentos. Porém, se aquilo que está nas nossas mãos, se nós podemos modificar, vamos tentar fazer. Vamos tentar fazer do hoje. Vamos esperar para amanhã, não. Melhorar os hábitos de vida, melhorar a condição de vida, a alimentação, os exercícios físicos. Até parece retórico o que a gente está falando, porque todo médico que a gente traz aqui fala isso. Mas é isso, gente. É isso. É o segredo de ter uma longevidade, de ter uma saúde melhor. Claro que existem outros fatores, mas aquilo que a gente pode modificar, que está nas nossas mãos, vamos fazer. Não é mesmo, doutor Fernando? Então, é importante que a gente tenha essa consciência que existem coisas que nós podemos melhorar. Perfeito. E quando a gente fala, desde patologias mais comuns, mais conhecidas, como a hipertensão, diabetes, há patologias também com potencial de gravidade, como o próprio câncer, existe uma gama de doenças que esses hábitos de vida, que a gente tem boas atitudes mesmo conosco. Então, esse cuidado pessoal, isso se faz muito importante e previne uma gama imensa de doenças. Como a gente estava conversando, a gente está falando de fatores de risco modificáveis. E certas coisas a gente não consegue mudar, mas outras sim. Então, fica aqui a nossa mensagem dessa importância do cuidado, de o acompanhamento regular, da realização dos exames que se fazem necessários para aquela faixa etária ou para aquela queixa, para aquele sintoma, para que a gente consiga, de fato, promover saúde. Esse é o nosso objetivo, é isso que a gente quer. E que meses como agora, onde a gente está no mês de conscientização do câncer colo-retal, reforçar que isso tem que ser feito o ano inteiro. E não só com essa patologia. Existem várias doenças, não só o câncer. Várias doenças que a gente tem que estar sempre buscando e atuando nessa questão da promoção da saúde. Pois é, isso mesmo. Então, está aqui dado o nosso recado hoje sobre o câncer de colo-retal. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido. Eu adorei a aula, doutor Fernando, obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade e eu fico à disposição. Pois é, gente, é muito bom poder falar de assuntos tão relevantes, tão importantes para a nossa vida. Espero que você tenha gostado, eu adorei estar aqui com você. E a gente se encontra no próximo programa. Um beijo grande e até a próxima. Um beijo grande e até a próxima.